E é pra gente começando! Como é que é? 10 horas da noite, vou sair fora Amanhã, no Otto O sistema que eu gosto, eu tô em cima Com oito mano envolvido e três mina A firma trabalha, é correr e é adianto E o lugar certo é uma turma deles com HSBC o Itaúco Tudo no esquema, do fundo 15 pra 6 da manhã já tô alerta As mina no esquema também já tão esperta Deixar uma mensagem DJ Marcos Cauê, the best Bom dia princesa O fogo sentindo a Glock Todo seu desejo realiza a firma é forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de porte Até perguntou quem é o dono da poste Bebe eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada A tabuca tua raça Nosso ativar tem se ser uma do safada Bebe eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada A tabuca tua raça Bebe a mão tá me procurando Bebe a mão tá me procurando Perguntou onde cê tá? Perdo perdido com os cria do cruzeiro do Neymar 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 Esse é o DJ Bauli Perdo perdido com os cria Perdido com os cria Perdido com os cria Perdido com os cria Quando começamos então? Neymar 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 E vai começando Começando Piquezinho tá ligado Acabou fudir pra fita Onde ela sempre fica Piranha ventureira que só quer maconha e pica Acabou fudir pra fita Onde ela sempre fica Piranha ventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado Preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado Hoje eu te como armado Gosta que pega bolado Preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado É DJ moleque Fala DJ Fala DJ Fala DJ Fala DJ Fala DJ Acabou fudir pra fita Onde ela sempre fica Piranha ventureira que só quer maconha e pica Fala DJ 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 E a gente agradece com muito carinho Toda a galera que tá participando com a gente hoje Desse nosso evento Obrigado as comunidades de vizinha aqui presentes também Toda a galera um abraço E agora vem pra Dubai E o ator que se aquecendo, aquecendo Vai se aproximado Hoje eu vou ficar chapada Muito rock ainda hoje O aparelhão tá desviado Ai, 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 é DJ, moleque O bravo tá aí, o bravo chegou Você só vai tocar, hoje eu vou engordar Ela vai comer, a bala vai comer Essa bala vai comer, a bala vai comer Met bala, fia, met bala, fia Met bala, fia, met bala, fia Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo O bagulho fica doido, eu não passei Tremendo, 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 tremendo É gargirzão Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado O DJ já tá tocando E o rock tá desviado O DJ já tá tocando E o rock tá desviado O bravo, touba Vai moleque doido, mostra como é que faz Vai moleque doido, mostra como é que faz Acha como é que é, roda descendo Acha como é que faz, acha como é que é, acha como é que é DJ Últio é o brabo Tomará que ele te leve pra viajar Cê todo com a atriz Eu me escondi, você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Não vou te dar um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu não dei Com atenção, desculpa, eu não tô querendo deixar tudo em você Nem na sua relação A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela noiva a voz Ai, baby eu ainda I love you Não é você do Elis Baby eu ainda I love you Aí com a gente, obrigado você Ele é a primeiríssima aqui do lado Ninguém tá falando Só se suportando Baby eu ainda I love you Baby eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Agora Paulina Só se suportando Sobra aquecer Decide de uma vez Sobe uma vez Vai filho Pois amores se vão, tome a decisão Lembra dos beijos, dos nossos bons Meu parceiro Virola aí, do ponto de ouro, valeu Virola O nosso parceiraço aqui com a gente, obrigado Que tá por aqui, galera, dando aquele apoio Os amigos do ponto de ouro, um abraço, um carinho do outro mix pra vocês Me valorizou, ela nunca te amou E você com essa dúvida, me deixa maluco Obrigado aos nossos patrocinadores Prefeito Elcínio, nosso pré-candidato, prefeito Osninho Oliveira O nosso secretário de educação, Pedro Oliveira O nosso pré-candidato, prefeito Orivaldo Bateria, obrigado a você Obrigado a nossa pré-candidato, vereadora Simei Santana Professor Matheus Chumera Carline do Caíbe 18, Ângelo da oficina, vereador digital E o nosso pré-candidato, vereador também, meu parceiro Bob Leich Viviane Batidão Quer desafiar os crimes envolvidos no crime Você vai passar reflexo se você for finge Com a tropa é sem massagem, nós te pega-fime De pistola na cintura e camisa de time Vai do rete, pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar Vai do rete, pega ela e bota pra ralar Tempo de produção O menino tá com pacote, dentro da mala Lutando forte, dentro da sala Pico se morde, porque os cara Tá todo dia com escuta louca de bala Na revoada, bem doce Se preferir, me ter Só nega que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada, bem doce A circulação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é amém Oto, 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 o mês Se eu não quero Por favor, não diga a mim Que não dá mais chorando Estou Apaixonado por você Me explicar ao coração Que tu te vais Eu te perdi Como Ter o que sentir E poder seguir Como o fim Eu posso ser o gênio, ele O Batata, o Nazareno Todo mundo aqui com a gente E você sempre Galera da quadrilha, Aliança Juninho Procurando aonde estás, não sei aonde ir Desorientado, confundido Busco por você Pois sou o único Agora diz pra mim Como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido Quando olho você não está Olha cada segundo Com uma lágrima no olhar Amor E na puxação do meu coração Aumentar Porque Ela está de volta mais uma vez Manda 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 Os brothers Manda Os carinhas Cara a cara Com o sucesso Agora diz pra mim Como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido Beleza, Milona, tudo certo aí Tia 27 Tia Abril Tem um autobix aí Com uma lágrima no olhar No campeonato do Corinthians Tamo junto lá, viu Milona? Sentir a puxação do meu coração Tão ao redor Porque Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Deixa a bola bem demais É o DJ Otomix que tá tocando, meu amor Porque me levou pra cama E da boca pra fora Falou que me ama Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer com DJ Nourinho Já roubou parceiro Não sou tão boba Cai em sua boca E saia daqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei Bora que é cedo Eu te explodi Bicho em cobra O pior Tá tudo certo por aí, mano O que você fez Eu não Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi Que querias me tocar Escutir meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que... Bora cobra que mais tarde A gente se encontra aí Do campeonato da pedreira Abertura do campeonato E hoje vamos dar juntinho DJ Nils por lá Junto e misturado E a nossa X12 Bora lá o juntinho hoje Enquanto isso A gente vai detonando aqui O que é? O desejo e paixão É exaltado no meu coração Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar Banda AR15 A AR15 Disparando sucesso Quando você passou por mim Me deixou muito Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping Tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Manda começando então Hoje Esse evento aí Pra quadrilha Aliança Junino E o ator bem que se muda aqui Aqui assim Obrigado meu parceiro Paulinho Aí do Balneário Aliança Pelo convite Viu mano Não Estamos juntos E não teriam histórias Pra gritar Quando eu te vi Eu tava bem louco Pra te agarrar Faltava bem pouco Um chá docinho Whisky E água de coco A porção de êxtase Pro seu corpo Você já sabe qual é Fala um senhor Simplesmente romântico Eita papá Pegar as tuas coisas E vir morar Aonde? Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Somos E a gente por aqui Solamânia Mas também chorando O que é que você quer? Quero que tudo Seja como Fala cabecinha Homem do açaí Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Você pra mim Foi o sol De uma noite Sem fim Que acendeu O que sou E renasceu Tudo em mim Agora eu sei Muito bem Que eu nasci Só pra ser O seu parceiro O seu bem E só morrer De prazer Caso do acaso Bem marcado Em cartas de tarot Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Signo do destino Que surpresa Ele nos preparou Obrigado meu parceiro Luiz Também Um dos caras Que dá muita força Nesses eventos Sempre que acontece Aqui na região Luiz Um abraço Adriano Costa Um amor do Brasil Você pra mim Foi o sol De uma noite Sem fim Que acendeu O que sou E renasceu Tudo em mim Agora eu sei Muito bem Que eu nasci Só pra ser O seu parceiro O seu bem E só morrer De prazer De onde eu pensava Minha voz fala Estou tremendo De medo Sem você Não sou nada Se for embora Morrerei em vida Meu mundo Tudo se acabará Vamo lá também Tem a manila Vem eu existir De um aniversário De um amor nessa hora Com meu parceiro J. Dálio Sou pancadão Aí no domingueira Aí no baixo paleta Todos os meus erros Te suplico por falar E não me abandone Porque forte não sou Rose Solares A voz mais romântica Do Brasil Que já não sou romântica Como eu era Antes de te conquistar Que esqueci dos pequenos detalhes Que fez você se apaixonar E no calor do momento Eu falei Alça e fecha a porta Mas a verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil de modo Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Se eu sou Quem eu sou É porque você chegou E arrumou E arrumou na bagunça Disfarçado de pessoa Por tantas noites Eu passei 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 Oceano Cedês O moral de Mata Grande Cinco da manhã A pré-candidata Vereadora Silene Santana Obrigado meu professor Matheus Também pelo apoio Tio Bena Carline do Caíbe 18 Ângelo da oficina Vereador digital Toda a galera com a gente Obrigado Meu parceiro Paulinho aqui Aí do Bodeado da Aliança Que tá Aí em frente aqui também Obrigado você pelo convite Obrigado O nosso pré-candidato Também meu parceiro Bob Bilas E o som aqui Do Gol G4 Transformes No apoio do meu parceiro Marquinhos Sucesso Erick Lange Darciso do Acordeão Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda Tem cavalo correndo O letrou de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de beiro Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na varejada Mas com a mente nela Eita nós Aceito tudo de você Tiro de mim Só pra te dar prazer Churrasco com baião Churrasco com baião e farofa Dez reais apenas Temos patapá também Somente cinco reais Coxinha e chope Quatro conto Completo aí Quatro reais E o pacote de gelada Cinquenta conto Pacote da cerveja Geladinha aqui com a gente E uma maratinha E uma maratinha Quatro conto A unidade E aí Meu sentimento não se engana E você Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir E eu Eu não vou aceitar O Otto Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Agradecemos também Pela parceria da quadrilha Tradição Junina Que está presente aqui Fazendo uma parceria E tanta Aqui com a gente Viu? Obrigado Minha quadrilha Tradição Junina Eu posso desculpar Eu sei que ainda estávamos casados Olhe pra trás Flagrei você com outra no carro Em uma fila longa de um motel Eu nunca pude imaginar Que com você eu fosse terminar São peças que a vida pega E o flagrante é quem armou Foi o seu nome Manda os Maders Sucesso em todo o Brasil O Otto Não vá Meu amor Não vá Sem mim Eu te amo Você foi só um lance Mas me entreguei demais Meu parceiro Vidola O Guilherme Montiolo Obrigado Juntinho Aqui com a gente Não, aqui apoio Juntinho Uma tradição Junina Né, mano? A esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui perto de mim Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo, mas não vá Eu me entreguei demais Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui perto de mim Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Quero falar do nosso amor Quando vi você aqui E de junho toca pra nós dois A canção do nosso amor Na batida desse som E o som O som parado vem Trazendo a magia do amor Estou feliz assim Você faz bem pra mim No peito do nosso amor Sábado passado Sábado passado eu vou te contar Ei, 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 ei Se você quer, então vai Porque atrás não vou, não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou, machucou Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer, o que bem quer Como foi nascente me entregando loucamente Como quem ser, tua mulher Gente, pra quem tava esperando a coxinha Acabou de chegar a coxinha quentinha Para você se deliciar Juro não te quero mais Porque me magoou Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer, o que bem quer Pode tá tocando, pode tá tocando DJ Otto DJ Otto O Otto Para a Começando Esquintar aqui hoje O nosso primeiro tempo É aqui na Aliança, viu? Primeira apresentação de hoje E mais tarde, vem na pedreira E aí meu parceiro Samá, galera E aí do baixo paleta Amanhã nós tamo junto aí No aniversário do meu parceiro Darniss, o DJ Darniss O pancadão Aí no setor do domingo Vamo lá E aí do baixo paleta A gente começa a escritar a loja Bota, Kaique E aí do baixo paleta E aí do baixo paleta E aí do baixo paleta Ros вы ribe o lado paleta Vamo lá É DJ Odomix 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 Bota aqui a Bastardi, tem Pedreira, Bastardi, tem Mado Tito, tem X12 Mal, tem DJ Neilson, tem um show completo por lá, viu? Enquanto isso a gente vai... Quadrilha Aliança Junino, viu gente? Essa vai bombar esse ano! Manda os canivais! Sucesso! Obrigado todo mundo, os nossos patrocinadores, os nossos membros da quadrilha que estão empenhados hoje, todo mundo colaborando de uma certa forma, os times também que estão aqui presentes, a gente quer agradecer com muito carinho todas as comunidades presentes, a participação também aqui da galera da tradição junina, que tá por aqui dando aquela força, viu? Obrigado mesmo! Procure observar ao seu redor, que ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar, que um verdadeiro amor vai encontrar, mas eu te digo... Vem você passar, me apaixonei no teu, no teu final, Teu olhar, coração falou Que você, só você é meu grande amor Esperei você, esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão E nada que harem, eu só quero o meu bem Pra ser feliz do mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu jantar Eu sorro se ela não vem Eu fico perturbado, eu perco insona, apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Porque a minha antogia, perca barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor, ficou que tome, 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 tome Vê, apaixonado eu vou Querem não fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz sem meu xodó Eu sou o DJ Otomix que tá tocando, meu amor E nada de harem, eu só quero o meu bem Pra ser feliz do mais ninguém Complicado, it always is That's just the way it goes Feels like I waited so long for this I wonder if it shows DJ Otomix Head underwater, now I can't breathe It never felt so good Cause I can feel it coming over me I wouldn't stop it if I could When I take over, yeah You know you can't tonight When I take over, yeah Cause something's here tonight Give me a reason, I gotta know Do you feel like it too? Can't you see me here on overload And this time I blame you E aí? I'm looking out for you to hold my hand Eu sei que não, e ela me viu O Baini do Oto É DJ Otom É DJ, moleque, pouco, vale hoje Assim, assim Vamos lá Aliança, Aliança Junina E a gente hoje fazendo aquela festa bacana pra galera Em prol da quadrilha Aliança Junina Que esse ano se Deus quiser vai ser sucesso E a gente quer agradecer os nossos padrocinadores Prefeito Elcínio, o nosso pré-candidato A prefeito Nivaldo Bateri O nosso pré-candidato a prefeito Osninho Oliveira Secretário de Educação Pedro Oliveira Obrigado aí A nossa pré-candidata vereadora A vereadora Selene Santana Professor Matheus Chobrena Carminho do Caimbe 18 Obrigado, Ângelo da oficina Vereador digital Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca do poder Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Que as pessoas são a bebada Dá muito viola Olha eu e meus amigos Depois de cinco cembeis Olha ela e meus amigos Depois de cinco cembeis Olha eu e meus amigos É DJ, moleque Oi! Um vira beijo queiro Outro vira brincão Tem os que amam Todo mundo os dançarino do bailão Não posso esquecer Esse é de ler Aponta pro seu amigo que não supera Só não pode chorar Tem os que xarapela Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ela quer acertar Só porque eu sou tapicante Exo terno de gala Eu tô muito elegante Ela é a safada Também já se impressionou A minha coisa bancária Quando ela vê xota É DJ, moleque Ela quer me dar Só porque eu sou tapicante Só tá no serrão no meio O Marquina aqui hoje O gerente aí Do nosso Gol G4 Transformers Tá dando cobertura Dando apoio também hoje, viu? A Paulina, o do Mauneado Aliança Ela quer me dar Só porque eu sou tapicante Ela chega a pisca E aja moral, né Paulina? Ela vem mamando sem parar Vem da hora moral Regue, regue Ela traz do caminhão Também a bandona É DJ, moleque Toma! É que ela Eu passei no dedo Por aqui, Guarginha De Luan, teu bem Galera trabalhando aqui Na parte do bar E a cerveja geladinha Geladinha top Só 50 pau o pacote 50 reais Promoção igual essa Só uma latinha de 4 reais Viu, mano? Vem! 4 conto e uma latinha Pode chegar pra cá Que dá bom demais Fica de lado Fica de quatro Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo Vou dar Toda vez que ela me vê Ela quer brotar no barco Hoje é por conta de você Que o ver toda vez que eu pago Toda vez que ela me vê Ela quer brotar no barco Hoje é por conta de você Que o ver toda vez eu pago Ela gosta de ca do ca de velho Ela gosta de ca do ca de velho Ela gosta de ca do 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 ca da boca Capucado, 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 capucado... Você quer ser quisso agressivo, vou deixar sua burda ardendo, vou dar ta papapapapapapapa, ta papapapapapapapapa... Pode começar a de esquentar essa parada do jeitinho, do jeito certo. Hoje, sábado, e a gente aqui na Aliança, vamos embora né... Raipadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas sem problema Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de beijo, mas gostam da bagaceira Com trinco de guarda-chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram parentes Oh, bebê, é o bebê que tá no comando De ladinho, coraçãozinho, de ladinho pra quem tá filmando Cabofo de T38, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quebra, maconha e pica Vivo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer por seu soldado Pensa que pega bolado, preferência que seja de cara Hoje eu te como armado, geme em alto por seu soldado Pensa que pega bolado, preferência que seja de cara Que rogarina no leite, que forma de ser parte Trompe no boca, torneira um barinante Carboneada, conta não bater, capitão Vem com a vontade com os amigos a noite Eu vou cair na noite, e vou mais adiante Trompe no boca, curtiram o bar de punk Carboneada, meu mano, bater em cabeça Vem com a vontade com os amigos a noite Vem com o Gustavo Vem com o Gustavo Carboneada, aqui na rua Só o primeiro tempo do nosso bairro Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu te juro, não deu Você me enganou, me deixou triste Mas eu te digo, não deu Eu te dei o céu, eu te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu mais Você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo Todo esse tempo, juro, eu passei Pensando em nós E se eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Eu te juro, não deu Você me enganou Me deixou triste Mas eu te juro, não deu É DJ Otto O Otto É o Otto Pra dar aquele giro Bora lá Como posso não sentir saudade em meu coração Fico lembrando momentos Que hoje em meu peito Eu fui boba em acreditar que isso era amor Tudo porque você dizia que eu era o seu Amor Por que me enganou? Me deixou aqui Não sei pra onde vou Por que mentiu pra mim? Por que me enganou? Me deixou aqui A chuva não passou Eu sinto muito frio Eu sinto muito frio Tá muito frio Por que mentiu pra mim? Brothers Como posso não sentir saudade em meu coração? Fico lembrando momentos Que hoje em meu peito Eu fui boba em acreditar que isso era amor Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser culta do que voltar E de nós dois eu vou lembrar Prefiro ser culta do que voltar E aquela marcante baileira, aquele romântico bacana E um ator bem que se detonando hoje aqui no tabuquinha Lutar Partido Asso Melhores Asso Melhores É o tempo que fiquei sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Preciso te encontrar Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui eu que errei Mas voltei pra te amar Fui um tom Fui um tom em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso Pedir perdão E reconquistar o seu amor Eu sei que fui eu que errei Mas voltei Manda MC Uma pancada de sucesso Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Manda MC Uma pancada de sucesso Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Bota no piso Bota no piso A galera das páginas de vídeo Que divulga a sensação Tamo junto Bota a marcha reduzida Que nós sobe devagar Estamos no meio da ladeira Nós não podemos mais voltar Bota pra direita Bota pra esquerda Fuma no meio do mundo Bota pra fazer poeira E se não dá certo Não liga Já sou errado Já sabe de onde veio Qualquer caminhão é lado Bota pra atorar Bota pra temer A nega rebolando Deixa o gravão bater Puxa pra rimba E chama na pressão A nega aí doidou E tão jogando o rabitão Bota pra atorar E bota pra temer A nega rebolando Deixa o gravão bater Puxa pra rimba Chama na pressão A nega aí doidou Tô jogando o rabitão Sul Cataria Gregório Também no apoio Né Paulinho Do meu parceiro Júnior Obrigado aí Meu parceiro Júnior Na Sul Cataria Gregório Vou botar a marcha reduzida Que nós sobe devagar Estamos no meio da ladeira Nós não podemos mais voltar Bota pra direita Bota pra esquerda Fuma no meio do mundo Bota pra fazer poeira Se não dá certo Não liga Se o som é errado Quem já sabe de onde veio Qualquer caminhão é lado Bota pra atorar Bota pra temer A nega rebolando Deixa o gravão bater Puxa pra rimba Deixa a manna pressão Machuca E aí doidou E tão jogando o rabitão Bota pra atorar Acho que você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar De minha dor Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Uma boizinha assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Um beijo igual ao seu Na boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria E eu Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Uma novinha assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta a sensação, bebê Se tivesse que ter duas Duas Uma seria você Uma filha sua Duas Um beijo igual ao seu Você tá pra mim E hoje porque eu vou Taca nessa nova É dentro do corpo E chegou que esse corpo Vou te amassar dentro Do corpo Do corpo Do corpo Do corpo O que elas Que você tá pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nova É dentro do corpo E chegou que esse corpo Vou te amassar dentro Do corpo Do corpo Do corpo Do corpo E a novinha que não me ligou, a cara pede meu amor Rinalzinho que bota pressão, cem por cento, sem fudor Elas gostam e quando eu promo, elas sabem que é o Rinalzinho Assim, assim, assim Vem cantando assim Se essa pra mim nem o jeito que eu vou Bota a tua sala, vem adentrando A gente mostra o fim, a gente fica no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o fim, a gente fica no chão Fim de semana é festa e outra na beira da praia A eu e minha tomba pronta pra fazer zoada Aluguei uma vó e cobrei a passagem cara pra poder pagar o freto E sobra o da cachaça Fim de semana é festa e outra na beira da praia A eu e minha tomba pronta pra fazer zoada Aluguei uma vó e cobrei a passagem cara pra poder pagar o freto E sobra o da cachaça Ai, que delícia o verão A gente mostra o fim, a gente fica no chão Ai, que delícia o verão A gente fica no chão Ai, que delícia o verão A gente fica no chão Aluguei uma vó e cobrei a passagem cara pra poder pagar o freto Que não deu pra resistir E calma bebê que eu já tô chegando aí Vem, morenista, desfazia, moreno Que 15 minutos de sentar com a sua bolsa Seu bolsa e você se iludir Vem, morenista, desfazia, morenista Vem, morenista, desfazia, morenista Vem, morenista, desfazia, morenista Seu bolsa e você se iludir Vem, mais 15 minutos de sentar com a sua bolsa Chama-nos, salinha do papai Bora nós vir o Pronto Suíço, R10 Produções, tem que respeitar, menos impressão Obrigado meu parceiro Batata, toda a tropa aqui com a gente também E aí Batata, volta começando Tô dormindo, do nada uma novinha me chamando pra sair Convinte e recusado que não deu pra resistir E calma bebê que eu já tô chegando aí, tava em casa de boa E querendo dormir, do nada uma novinha me chamando pra sair E toma, 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 forrózinho, forrózinho E aí Maria, quem sabe vai cantar comigo assim ó Na quadrilha, aliança junina, vai ter sempre a me falar E volta o mix detonando Minha tradição junina também que estão presentes com a gente, obrigado Toda a galera aí da tradição junina, que estão por aqui com a gente, dando aquele apoio, aquela força Todos os nossos brincantes, participantes de quadrilha, que estão aqui presentes Eu, que sempre passa aqui roncando, é cinco no peito aqui na frente, que bacana Já sabe bem qual é o plano, conforme nós gasta só vem mais dinheiro entrando É, ela se amarrar no balão, e quer se exibir quando vê se aproximando Quer doce, quer doce, bate em MD Indecisa, sei que quer a sensação de poder Cê quer me ter, só quer me ter Trouxe a minha nova dozeada de prazer DJ Otomix DJ Otomix, Cafimense Não alivia, bota pra cima Luiz, o poderoso chefão Caio da Pítia Se por acaso eu chorar, não é pra te chatear Só quero desabafar, a dor com a ilusão E queimei tanta alegria, que já fiz feliz um dia Onde canto em poesia, toda a sua ingratidão Dizem que o homem não chora, isso depende da hora Quando se vem embora, a sua grande paixão A gente tenta esconder, mas sente o peito doer E as lágrimas vencer, fez do menino chorar Quando para de chorar, pode ir pra mesa de um bar Tentando desabafar, sua triste solidão A noite no desespero, se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando ressursa um tropeio Corre pra saber quem é Dessa sexta mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lavada E vê se não valeu nada E vê se não valeu nada Orgulho e opinião Onde canto em poesia, toda a sua ingratidão Quando ressursa um tropeio Quando ressursa um tropeio E vê se não valeu nada E vê se não valeu nada Orgulho e opinião E a gente vai começando O que é que você quer? Eu só quero um amor Que a tarde Júlio Rodrigues Homem do Açaí Puxa a dó pra mim O meu jeito assim E alegre o meu viver A operação certa Corrisa valente E você se entende Que falta Luiz, um poderoso chefe Caio da Mídia Diz pra o que tem a muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Pra mais um sucesso No mundo particular Solos e guitarra Nós vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Porque você precisa De um retoque total Vou transformar O seu raciocínio em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilaragada Se você com mim Mas nada Uh, eu quero você O dinheiro se apagou O tamponeiro cuchilou A saponha não parou E o forró continuou O dinheiro se apagou O tamponeiro cuchilou Faça a bola Faça a bola O tamponeiro cuchilou E o forró continuou Meu amor, não vá-se embora Não vá-se embora Fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu nego Chora Seu nego chora Vamos dançar Mais um tiquinho Mais um tiquinho Mais um tiquinho Quando eu entro numa fala Não quero sair mais não Vou até quebrar a vara E pegar o sol com a mão O dinheiro se apagou O tamponeiro cuchilou A saponha não parou E o forró continuou O dinheiro se apagou O tamponeiro cuchilou A saponha não parou E o forró continuou O tamponeiro cuchilou O dinheiro é hoje do cavaco O alagoano estourado A noite é nossa Hoje a noite promete Que vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as de vez sentado o chefe Então vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Então vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as de vez sentado o chefe Então vem cair no desmantelo Aumenta o som aí Que hoje é parra sem limites Tem verão de ruiz Só volta pra gerar O paredão do talo Conheço em cavalo Não quero nem saber Que o João Robinho Não quero nem saber Que o João Robinho O nome dele é O nome dele é O nome dele é Então vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as de vez sentado o chefe Então vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Então vem dançar o meu piseiro O som de paredão As de vez sentado o chefe Então vem cair no desmantelo O som de paredão do talo 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 Que o João Robinho Fala começando o esquetar! Fala começando o esquetar! Não adianta eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Comente pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Comente pensar em mim Vem com Joder Marques John Lucas Remix De Milagres Maranhão Não adianta eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Comente pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Comente pensar em mim Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Comente pensar em mim Quem tem atenção? Por favor, beijar a boca dele Viajar em pensamentos Bora começando o esquentar Por favor, pense em mim Comente pensar em mim Comente pensar em mim Comente pensar em mim Comente pensar em mim Quem tem atenção? Zoe Unto a boca dele Comente pensar em mim Comente pensar em mim Ufa em pensamentos cióiro Ótimo Pode em humanos Quero que acha he беспostar Porque desculpa A boca dele João Lucas Remix, de Milagres, Maranhão 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 People, help the people And if you're for some sake Give me your hand and I'll hold it People, help the people Nothing will try I will be leaving the line I just don't care when you come to me in your mind Baby, I've always been here by your side I will be waiting for you on the peace and mind I will be leaving the line Baby, I've always been here by your side I will be leaving the line Because I want to let you learn someday You'll be my baby and we'll fly away I will 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 fly away walk away I will fly away I will fly away Every day and every night Banda ver meu parceiro canudo Banda começando hoje Já é o nosso primeiro tempo aqui no Taboquinho Viu gente, mais tarde Vamos estar juntos aí na pedreira Enquanto isso, estamos se detonando aqui Na festa da quadrilha Aliança Juninho Parceiro Alisson E aí Nilo O meu parceiro O meu parceiro Adriano também por aqui com a gente Obrigado O meu parceiro Sérgio Deixa o Belém do Pará Com a gente né Nilo Alô Sérgio Vamos começando Olha a colocada Na terceira ela se forjou Eu tenho uma colocada Eu tenho uma colocada Na terceira ela não aceitou Eu tenho uma colocada Eu tenho uma colocada Na terceira ela não aceitou Dá para daqui Nilo, também vão passando dois Ela juntinho ele e o Zé Dá para daqui Nilo, eu tenho uma colocada Na terceira ela não aceitou É o aquecimento! E todas, e todas, vou tacar em fogo E todas, e todas, vou passando a roupa E todas, e todas, eu vou tacar em fogo Corre, corre no meu corpo Na grava do rito De lançar no pai de conto Quarenta no foto E aí deles? Tudo certo? Tudo tranquilo? Conga, 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 conga E aí porcaço A bala vai A bala vai E quem não tem história É apagado da memória Aguenta, aguenta Jogosa, Nastinho Pocotó, parade, Rutizer Pok, poc pie, poc pie, poc Poque, poque, pocie, poc pie Joga, pum, zoga, pum Vem, 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 vem Acordo de manhã cedinho, fogo no fininho, pego meu tele e vejo o insta Diretoria tá de pé, aí mano é hora reposta, do moleque sofredor Se jogou nas ondas da maldade, na luta, agora tá de seu castelo desabou Céu de pedra em que vivemos, pra se esquivar do tormento, temos que nos libertar Procima aqui está difícil, mas feliz, aí parceiro que eu vou continuar Eu peço a Deus para que olhe por nós, não, 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 não Vender os meus pensamentos, mas não calarão a minha voz, não, 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 não Eu sou certo e não admito, faz favela da Moraque Aseya! E aí meu parceiro Léo Aqui com a gente Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito E aí meu parceiro Léo Sempre no apoio do prefeito Elcinho O pré-candidato prefeito Osninho Oliveira Pré-candidato a prefeito Orivaldo Bateria também Secretário de Educação Pedro Oliveira Pré-candidato a vereadora Selene Selene Santana Professor Matheus Silveira Carlinho do KM18 Ângelo da oficina Velho anão digital Com todas as carinhas de beijo Mas gostam da bagaceira Contraintiva da chuvinha Mas não se enganem não Elas são todas delicadas Mas adoram parece Como é que é, mano? Vem com o band da band da band da E é o aquecimento, as amigas! E o Nilo? E a chora da tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se bater em balão, se bater em balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha E a chora da tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se bater em balão, se bater em balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha E a dor que tá voltando Na onda do lodo pode não causar Na onda da bala, você entra na vara Na onda do gordo, na onda do gordo Pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso Na onda do lodo pode não causar Na onda da bala, você entra na vara Na onda do gordo, na onda do gordo Pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô no reino de calor Do que tô pegando fogo, vai, vai, vai Ai, ai, você me dá muito calor A minha boca é um incêndio e seu beijo é um xingor Ai, 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 você me dá muito calor A minha boca é um incêndio e seu beijo é um xingor Ai, 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 você me dá muito calor A minha boca é um incêndio e seu beijo é um xingor Ai, 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 você me dá muito calor Pra gente começar do jeito certo Só o primeiro tempo hoje Vou na língua que mais tarde tem na pedreira, mano Vou passar minha língua na sua boquinha Eu vou morder sua bochecha rosadinha Vou passar minha língua na sua boquinha Direto, direto O meu parceiro Sérgio de Belém do Pará Juntinho, ele, o Tony, o X Minha língua na sua boquinha Eu vou morder sua bochecha rosadinha Eu vou te fazer, eu vou te fazer carinho Vou passar o doido, doido, doido É louca de bala, louca de bala Louca de bala, louca de bala Louca de bala, louca de bala Toma, toma madeirada Maria, Maria, você lança na minha cabeça Como pode explodir, vou tentando ver Espera que você estenda no seu danudo De quatro na rodada do país Você me abide, eu me amarro e pala Maria, Maria, você lança na minha cabeça Como pode explodir, vou tentando ver Hoje que essa tia vira puta aqui no bari do Lerima Debaixo da onda, leva-se eniar na minha pica Debaixo da onda, leva-se eniar na minha pica E esse loninho do guerreiro da FuniْOSA Tá por aqui com a gente Vai, ei, ei Vem enxereca que meu pau é todo seu Vem enxereca que meu pau é todo seu Então fica de quebrada que o pretinho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai DJ, ai, ai DJ, isso não é legal Ai, ai DJ, isso não é legal Lá vai fogo Toma pra galera aí da tradição junina Tá por aqui dando aquela força e ganha apoio Tá juntinho com a aliança junina E aí vem a tradição Bota a boca, bota na cara, bota onde quiser Bota a boca, bota na cara, bota onde quiser Tô fumando já com a cera preta Trave seu, esqueça aquele samba Toma, toma Toma com as amigas que o DJ é bom demais Come a toco, as amigas que o DJ é bom demais Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia Mano lá no lixinho, faça amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, a vinheta preparada São 24 horas e eu te deixo desfobrada Entre quatro paletes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas para a chisola e deixar Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado Faz o caqueado, toma, toma, toma Que cê tá pra mim, que cê tá pra mim Que cê tá pra mim, que cê tá pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Vixe, tô com esse potô, vou te amassar dentro do gol Vixe, tô com esse potô Vixe, tô com esse potô, vou te amassar dentro do gol Vixe, tô com esse potô, vou te amassar dentro do gol Vixe, tô com esse potô, vou te amassar dentro do gol Vixe, tô com esse potô, vou te amassar dentro do gol Vixe, tô com esse potô, vou te amassar dentro do gol Vixe, tô com esse potô, vou te amassar dentro do gol Vixe, tô com esse potô, vou te amassar dentro do gol Perdido com os cães Perdido com os cães Perdido com os cães Criado com os cães Vá vai fogo E aí Denis? Só o primeiro tempo hein O que ela quer? Cabo fudir pra vida onde ela sempre fica Piranha ventureira que só quer maconha e pica Cabo fudir pra vida onde ela sempre fica Piranha ventureira que só quer maconha e pica Cabo fudir pra vida onde ela sempre fica Lá vai fogo Passando Guilherme? Assim né amarelo? Conhece a sua lei? Entre prago se fieira Comhece a sua lei Mênus Que vira o menino Rapada, rapada, rapada… Eu menino rei Eu vou comer a pirói de São Paulo, acabou o amor, é DJ, moleque, bado É, 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 eu sou DJ e não me iludo, sou o sazão moral, o desigual de mundo É, é, eu sou DJ e só o sazão moral, o desigual de mundo Fumaresia vai fazer uma proposta diferente, porque eu sei que tu mulher gosta de presente Calor de 40 graus, burraque pegando fogo, dois reais do pizza é um presente misterioso Meu parceiro faça não me iludo, escolhe um presente e vou fazer gostoso Escolhe um presente, é DJ, moleque, bado Duvido que sua mãe te criou pra isso Subiu uma roupa da buceta pra bandido Subiu uma roupa da buceta pra bandido Duvido que sua mãe te criou pra isso Subiu uma roupa da buceta pra bandido Subiu uma roupa da buceta pra bandido E postura é essa de bandido que eu me amarro, vou foder gostoso na onda do baseado A bala vai comer A bala vai comer Não é que bala a fim É de bala não É de bala não É de bala não E eu! Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Passivou, larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência pra ter que te amar Eu não Não tenho todo tempo pra te esperar Então se decide Tupinambá 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 Prepare-se que agora você vai ver No caldeirão Sangue quente ferver Escute o som do trem Alô Alô, can you go? Bora lá, China É nóis! Trance Unipanema, sei que você vai gostar Dica na cidade, senão é muito fácil de encontrar Se você quer sair e não tem pra onde ir Venha pro clube Ipanema, você vai se divertir É o melhor clube que tem, você vai se dar bem O som é de qualidade, da melhor aparelhagem DJ Atomic Scott Trance Unipanema Trance Unipanema Trance Unipanema Trance Unipanema Sei que você vai gostar Dica na cidade, senão é muito fácil de encontrar Um dia na vida te amei demais É, eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim, vou pra sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra chorar, eu quero Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Não tem ser humano no mundo que pode Segura uma dor, eu tô sentindo Tudo que eu faço, eu vejo você Ó as meninas chegando aí, ó Coisa boa Saudade de você É ou não é? Cachaça e mulher Saudade Fica doidão, ó Fica doidão, ó E você Vou morrer de beber Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou se importar, vê você partir Que juro, pois não saberei E joelho eu fico a teus pés Mas não há amor de peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Que faz vai falar, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Que faz vai falar, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Coladinho, coladinho Mais uma, mais uma pros apaixonados Na de soferinha Eita nóis Vamos beber Antes de você, talvez, se tivesse todos os motivos pra se confiar E a cerveja geladinha aqui na parte do bar Somente 50 conto o pacote, viu Lembrando também que temos churrasco Com banhão em farofa 10 reais Vou atapar 5 reais Seria vou Com chique-chope Somente 4 conto, viu Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez, se tivesse todos os motivos pra se confiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correira E te deixar na mão Eu passei no Marquinhos aí O gerente Queria ser o seu criança Do Gol G4 Transforming daqui Do apoio do pré-candidato a vereador Bob Light Seu cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar Obrigado a todos os nossos patrocinadores também Precandidato a prefeito Osninho Oliveira O nosso prefeito Elcine Precandidato a prefeito Anivaldo Bateria Secretário de Educação Pedro Oliveira Seu amor que vai chegar em você Seu amor que vai chegar em você Meu namorado moça Meu namorado moça Tem o 4 e por aqui Essa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar Olha, tá fechado já o teu mix no aniversário do Carudo Viu, Paulinho? Afi-son Palá da Peruta Tem muita coisa boa pra esse dia Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você de namorado moça Cadê seu namorado? E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tenta somar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda conta o mar Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Sai na janela pra ver Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Não vi hoje o céu nem o sol As nuvens de chuva não trazem prazer Não vi sorrir como só você faz As nuvens de chuva não trazem prazer Vou esperar É assim a noite vai e o dia vem Pra você com um raio de luz Aquecer você Raio de luz É o político é Fala boca Tudo certo Raio de luz que traz o brilho do amor Raio de luz e amor Começando o esquerdão Primeiro tempo do Automix Hoje aqui na Aliança Ei, você O outro lado do rádio Escute essa canção que fala De um amor que talvez nunca tenha amado A voz do coração não cala Você talvez não tenha escutado São pequenas emoções, pequenas festas Que acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas A vida mesmo que às vezes sofrida É tão curta e tão bonita Pra não ser vivida Como se fosse uma neblina no vento Mudando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela iluminando o desejo Pelo espaço do calor de um beijo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse no raio E apagasse o processo Tudo tem começo e fim Só não consigo entender Por que você se foi assim Sem motivos e sem razão Acho que foi fantasia Ou armadilha da paixão Você entrar em minha vida E sair como um furacão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer De diciembre do ano 80 Às 3, 24 Ai, meu Eu não nasci para sofrer Que meus olhos e cabelo E castanão A madre com muito orgulho Depois de tanto tempo Almas sofrer E emoção Llorada inquietamente Primeira pergunta Qual é a razão? Foi ser padre Com só seis meses De aquel embarazo Os abandonou Não deixou nem motivos, nem dúvidas Uma mañanita se foi e não volviou E a madre não olheu esse dia que aquele homem engraçou Tony Brasil, 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 Brasil Tudo por você Aqui você quer viver Minhas loucuras de amor Deixa tudo mesmo assim Mas se nem olhar pra mim Finge não querer saber Eu paro e penso que não vale a pena mais tentar Talvez o jeito seja eu me contentar Com essa simulação Eu quero você bem junto a mim Sinto seu cheiro em todo lugar O brilho do teu olhar me faz feliz Já faz tanto tempo aqui sem você Espero um dia te rever Os lindos momentos Eu e você A meu amor Amo você Sem teu amor Não sei viver Não posso mais Ficar na solidão Eu sei que vou Te encontrar Amor não diga que não dá Entre meus sonhos Vai estar Meu grande amor Banda Alta Atenção E o consagrado Pigeira Música 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 Música